O transporte clandestino de passageiros em veículos de passeio está na mira da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A operação quer flagrar motoristas que fazem esse trabalho ilegal. A fiscalização foi no entorno da rodoviária de Goiânia, no trajeto Goiânia-Brasília. Essa operação tem o objetivo de instruir e coibir o transporte clandestino de passageiros, fazendo com que esse transporte seja combatido com mais frequência. A NTT vem intensificando a fiscalização a esse tipo de irregularidade, que já provocou diversas mortes nas rodovias que cortam o Estado. O risco que eles correm com relação a isso não compensa, porque dentro da nossa experiência e das nossas operações realizadas já flagramos motoristas sem habilitação, veículos em péssimas condições, foragidos da justiça, relatos de situações de furto, de roubo e também estupro.